Eu sou o Coelhinho Passa Nova O tempo da vovó Da cenoura eu não tovar Azea O modo Cabo Daniel Aze O modo Yeah Mas não Eu mando tudo assim E a barca Se apaga teu Seu boca Tudo Eu não dou bola 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 Pra cenoura eu não dou bola Eu só tomo Coca-Cola Coelhinho Passa Nova É uma brasa Amora